Mas a boa notícia são os dois dias do Gabigol treinando, né? Ele estava fazendo um reequilíbrio muscular, não foi a campo na semana passada, mas pela segunda vez está no gramado, foi ao gramado e não vai ser problema. E acho que ganha muito o Flamengo. E o Vitor Pereira, né, Tirso? Não, sem dúvida. Com o Gabigol ali é mais precaução mesmo, poupando ali pelo desgaste que teve aí de 12 dias de treinamento, que você acaba forçando mais a intensidade de treinamento para colocar o time mais preparado para essa grande final. É mais segurando mesmo, poupando, porque você tem ali os exames para ver e controlar o aspecto de treinamento. Pode ter tido ali algum desgaste dentro da semana. E a maior preocupação realmente é esse jogador aí que faz esse golaço, que é o Arrascaeta, que é o jogador que tem uma inteligência de jogo absurdo, tem um passe com uma qualidade extraordinária. Então, assim, é um jogador que realmente, do meio para frente, decide a partida. Como o próprio Everton Ribeiro também é um jogador que tem esse potencial, mas não viviam, né? Esses dois não vivem ainda o grande momento deles, né? Mas o Arrascaeta sofre mais pela lesão. Então, assim, é muito preocupante, né? Agora, ele não jogando, esse aí entrou muito bem, mas nessa partida, né? Porque até então, ele tinha perdido espaço para o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves já vinha jogando e depois o próprio Vitor Pereira não deu continuidade no trabalho do próprio jogador. Não sei porquê, mas é um jogador que pode entrar ali nesse aspecto ali do último terço. Mas eu colocaria o Everton Ribeiro. É. Caso o Arrascaeta não jogue. Pelo menos, montando a estrutura que vem sendo utilizada pelo treinador. Porque, no meu ponto de vista, os dois não podem ficar no banco nunca. E eu acho que dessa vez, né, Thiago, o Flamengo e o Vitor Pereira não vão ter um problema na ala direita, né? Não dá nem para dizer a lateral. Porque o Varela, como a Tati disse, está recuperado, treinou normalmente. Acha que isso influencia diretamente no jogo do Flamengo dentro de campo? Acho que isso muda, sim. Porque no último jogo, por exemplo, ele teve que utilizar o Cebolinha improvisado. E aí, até durante o jogo, depois ele troca. O Varela não tinha totais condições de jogo. Não poderia jogar os 90 minutos. O Varela entra já no segundo tempo, contra o Vasco. E ele mesmo falou depois, na coletiva, sobre o posicionamento do Cebolinha. Para o Cebolinha era difícil fazer a recomposição, porque ele não é um jogador defensivo. Ele é um ponta. Então, ele se adaptar ao setor defensivo seria uma dificuldade a mais. Ele sentiu em determinado momento que o Vasco estava ganhando o campo ali. E por isso ele entra com o Varela, mesmo o Varela naquela ocasião, ainda não estando 100%. Talvez hoje, a volta do Varela entre os jogadores que voltam a ficar disponíveis, Léo Pereira, Felipe Luiz, etc., seja a mais importante. Porque apesar da volta, da disponibilidade do Léo Pereira e do Felipe Luiz, os dois tinham jogadores para substituir a posição. O Varela não. O Varela não tinha um outro lateral. O Matheusinho está machucado, o Wesley está machucado. A questão do Matheusinho é até mais preocupante, porque tem uma fratura. E aí, o Varela voltando à disposição, querendo ou não, é um jogador de origem, é um lateral. E aí não tem que improvisar alguém. Então, talvez seja o mais importante. Em relação ao Gabigol, ao Gabriel, ele estava fazendo reequilíbrio muscular durante a semana. Eu acho que em um momento o Vitor Pereira pensou que ficaria sem ele. Era só a questão realmente da minutagem. O Gabriel, jogador com maior minutagem do Flamengo na temporada, precisava fazer a questão muscular para que não tivessem lesões futuras. Vai entrar uma sequência forte de libertadores brasileiro. E por isso, a questão da recuperação muscular. Eu acho que ficar fora da final nunca foi um ponto. Aproveitando que você falou sobre libertadores, vamos colocar na tela aqui o calendário do Flamengo nessa competição que a gente conheceu na tarde de ontem. Está aí. O Flamengo estreia contra o Alcas do Equador lá na altitude de Quito, mais 2,800 de altitude, às 7 da noite, no dia 5 de abril, ou seja, na próxima quarta-feira. Depois, pega o Nublense do Chile no Maracanã, dia 19, 9 e meia. Contra o Racing, lá em Avejaneda, no dia 4 do 5, às 7 da noite. Depois, vai até o Chile enfrentar o Nublense, no dia 24, às 9 e meia da noite. Depois, dois jogos seguidos no Maracanã contra o Racing, no dia 8, às 9 da noite. E contra o Alcas, encerrando a participação do Flamengo na primeira fase, no dia 28. Ou seja, 20 dias depois do penúltimo jogo, a partida que vai acontecer às 9 e meia da noite. Torcedor rubro-negro é óbvio. Espera que, para esse jogo contra o Alcas, o Flamengo já esteja classificado para não ter muito perigo. Olá, jovens. Olha só. Assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!